Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer confit de canar ou confit de pato, como queiro. Eu já tenho aqui três coxas com sobrecoxa de pato, já foram temperadas com herbes de Provence, sal, um pouco de pimenta, deixei marinando nesses temperos mais ou menos uma hora na geladeira. E agora eu vou pegar, colocar aqui na embalagem para poder gerar o vácuo. Vou encaixar também folhinhas de tomilho fresco dos dois lados na embalagem. Prontinho, as coxas já estão aqui, vocês podem ver que eu coloquei os ramos de tomilho dos dois lados. E agora eu vou selar na minha maquininha aqui. Agora é só encaixar a embalagem aqui, travar, regular aqui o vácuo, eu não vou querer um vácuo muito forte para não deformar demais as coxas de pato. E aí é só apertar aqui, como vocês podem ver, rapidamente o equipamento suga todo o ar. E aí em seguida ele começa a selar a embalagem. Bem, como vocês podem ver, está bem seladinho, bem compactado. E agora eu vou colocar, vou pegar minha panela, eu vou instalar o meu termocirculador, que é esse equipamento aqui, que fica imerso na água e que tem uma espécie de resistência aqui, que é controlada digitalmente e uma hélicezinha que faz a água circular e cozinhar os ingredientes por igual. Bem pessoal, já peguei uma panela aqui com água, já coloquei aqui as coxas de pato com a embalagem, já liguei aqui na tomada o meu equipamento de suvite, já encaixei essa pecinha aqui que serve para segurar a base do equipamento de suvite e eu dei uma leve aquecida na água, está um pouco, está levemente morna. E aqui agora eu vou ajustar, primeiro seleciono aqui a temperatura, para um confio a temperatura é um pouco mais alta que as outras coisas que são feitas no suvite, normalmente a temperatura são mais baixa, mas aqui serão 80 graus e o tempo de cozimento também é alto, serão 5 horas. Aí eu vou ligar aqui, como não está totalmente coberto, eu vou acrescentar um pouquinho mais de água aqui para cobrir as coxas de pato por inteiro. Posso dar uma empurradinha também que ajuda a ficar imerso. E agora é só esperar, quando der 5 horas o equipamento vai avisar. Bem pessoal, após cozinhar as minhas coxas com sobrecoxa de pato, eu já guardei na geladeira imediatamente e pode ser conservado na geladeira por até uma semana, congelado, creio que até uns 3 meses. E agora eu vou abrir aqui o saquinho, vou desembalar apenas uma coxa, ainda tem essa vantagem, dá para retirar e reembalar, desde que você tenha um pedaço de plástico um pouco maior para poder reacondicionar tudo. Vocês podem ver que soltou boa parte da gordura que estava debaixo da pele do pato, então ele foi confitado na própria gordura. E a parte líquida que eu deixei em pé depois para a geladeira já ficou condensada aqui dentro. Eu vou tirar agora uma das coxas e levar ao forno. E aqui está, removi praticamente os raminhos de alecrim que estavam aqui por cima, removi parte da gordura que está em estado sólido, pastoso, também usando um papel toalha para ajudar a ficar bem tostadinho. Agora eu vou levar ao forno a 180 graus por 10 minutos, depois eu vou deixar mais 5 minutos na bandeja de cima, na grade de cima do fogão, do forno, para deixar ele bem douradinho por cima. E vejam só como fica bonito, e a carne fica desmanchando, literalmente despendendo do osso. Eu vou mostrar para vocês. Solta com muita facilidade e a carne fica super suculenta, porque a carne do pato é uma carne fibrosa. Então ela merece um cozimento como esse, feito no sous-vide, que é um cozimento bem longo, mas ao mesmo tempo que preserva todo o suco da carne. Eu espero que vocês tenham gostado, e agora é minha hora de degustar. Até a próxima!